Em 1961, a DC Comics publicou a edição nº 123 da revista do Flash, com a história O Flash de Dois Mundos. Era um encontro entre o novo Flash, da hoje chamada Era de Prata, e o Flash original, da Era de Ouro dos quadrinhos. A história estabeleceu que essas duas versões diferentes do Flash coexistiam ao mesmo tempo. Os universos de Jay Garrick e Barry Allen vibravam em diferentes frequências. Isso foi a semente para o multiverso DC. O sucesso de Flash de Dois Mundos motivou a DC a trazer de volta alguns dos seus personagens antigos, e esse conceito de realidades paralelas era bem conveniente para isso. Em 1963, foi publicada uma sequência de duas histórias, Crise na Terra 1 e Crise na Terra 2. As duas mostravam o encontro entre a Liga da Justiça e a primeira equipe de heróis da editora, a Sociedade da Justiça. A união era para combater vilões das duas terras. Essa história trouxe outra novidade, nomes para essas diferentes dimensões. No caso, Terra 1 e Terra 2, chamadas no Brasil pela Editora Abril de Terra Ativa e Terra Paralela. Ficou estabelecido que as histórias da Era de Ouro dos quadrinhos pertenciam à Terra 2, enquanto as histórias do momento se desenrolavam na Terra 1. Além de dar a oportunidade para explorar o catálogo de personagens antigos da editora, isso de múltiplas terras começou a ser usado pela DC para explicar problemas de continuidade entre as histórias. Quadrinhos que tinham algo de contraditório, por alguma falta de comunicação entre roteiristas ou editores, poderiam ser declarados como parte de alguma outra terra. A DC também começou a criar novas terras para servirem de lares para personagens de editoras compradas por ela. A Terra S abrigava os personagens da Fawcett Comics, como a família do Capitão Marvel. E a Terra X era a casa dos personagens da Quality Comics, como o Homem Borracha. Se as terras paralelas podiam ter as versões antigas de personagens como Flash e Lanterna Verde, também poderia ser oportunidade para criar novas versões de personagens, como o Robin da Terra 2, um Dick Grayson adulto. E também criar novos personagens associados a versões paralelas dos heróis da DC, como a Caçadora, filha do Batman da Terra 2. Durante anos, isso foi muito comum para a DC. Mas, aos poucos, aquilo que parecia ser uma solução virou um problema. O número crescente de terras no multiverso DC saiu de controle e gerava confusões para novos leitores. Múltiplas terras significava múltiplas continuidades, o que gerava confusão até para leitores veteranos e também nos roteiristas e editores. E, mesmo se não fosse essa questão das múltiplas terras, só o fato de ser anos de revistas que constituem uma novela contínua já é o suficiente para render várias contradições e confusões. Nos anos 70, isso era uma preocupação da presidente da DC Comics, Janet Gunn, e também do vice, Paul Levitz. Em 1981, na rota para os 50 anos da DC Comics, o roteirista Marvel Wolfman sugeriu fazer alguma coisa para simplificar tudo. Wolfman fez carreira na Marvel durante os anos 70, onde criou o Blade, e agora na DC vinha tendo um grande sucesso com o Novos Titãs, ao lado do desenhista George Perez. Em 1981, Wolfman, que estava atuando como editor da revista do Lanterna Verde, ficou incomodado com a carta de um leitor, que apontava que saiu uma revista em que um personagem agiu como se não conhecesse o Lanterna Verde, sendo que o encontro entre os dois já havia sido mostrado numa revista publicada três anos antes. Esse tipo de situação estava ficando cada vez mais frequente. Estava difícil coordenar anos e anos de história. Durante uma viagem de trem, ele teve a ideia para uma HQ que se chamaria a História do Universo DC, que pegaria todo aquele caos de quadrinhos conflitantes e criaria uma única linha do tempo em cima daquilo tudo. E também faria com que todas aquelas terras paralelas ficassem em uma só. Ele discutiu algumas ideias com os editores Lan Wynn e Dick Giordano. Para os preparativos de a história do Universo DC, Wolfman e Wynn pediram para o assistente Peter Sanderson fazer uma extensa pesquisa sobre a continuidade dos quadrinhos DC. Essa pesquisa consistia em ler todos os quadrinhos já publicados pela DC desde 1935 até aquele ponto e fazer anotações detalhadas sobre tudo. Um processo que durou entre 1 a 3 anos, dependendo da fonte. Meu trabalho dos sonhos esse. Em algum ponto, a História do Universo DC não pareceu mais ser o melhor título para aquela HQ em particular. Esse quadrinho teria a explicação de como múltiplas dimensões viraram uma só. E esse processo não seria tranquilo. A palavra crise, já usada anteriormente, pareceu apropriada. A História do Universo DC acabou virando um projeto à parte. Lançado anos mais tarde, uma história em prosa escrita por Wolfman, aproveitando as pesquisas de Sanderson, que também serviram como fonte para quem é quem no universo DC. Além de procurar deixar a linha de revistas da DC mais convidativa para novos leitores, também levaram em consideração que as vendas estavam abaixo do esperado. E essa seria uma boa oportunidade para sacudir as coisas. Já vinham tentando lançar alguns títulos diferentes, como Nathaniel Dusk e o Demônio Azul, mas nada disso foi o suficiente. Agora teriam a oportunidade de criarem um novo ponto de partida, com novas versões dos personagens da editora. Um fator considerado pela DC era o de alcançar a concorrência, a Marvel, que estava na liderança das vendas. O Multiverso DC poderia parecer muito bagunçado para os não-iniciados. Naquele ponto, o Multiverso DC era um aglomerado com quase 50 anos de vários editores e roteiristas diferentes, todos entrando e saindo sem nenhuma visão unificadora e que ainda tinha várias versões diferentes dos mesmos personagens. O universo Marvel parecia algo mais homogêneo, porque boa parte dos personagens foram concebidos por um número bem menor de criadores. Mais da metade foram criados por uma mesma equipe criativa, Stan Lee e Jack Kirby, um contribuindo um pouco mais do que o outro. Jim Shooter, da Marvel, uma vez tirou sarro que o Multiverso DC era tão confuso quanto um filme sueto sem legendas. Em 1984, a Marvel lançou Guerras Secretas, um encontro épico entre os principais personagens da editora e que foi um enorme sucesso de vendas. Várias fontes indicam que o projeto que a DC vinha preparando, nessa mesma linha, já estava bem encaminhado na época em que Guerras Secretas foi lançado. Mas um memorando de Wolfman daquela época indica que Guerras Secretas foi discutida internamente durante a produção da série. Wolfman chamou atenção para o fato de que Guerras Secretas ergueu as vendas das revistas conectadas à série principal. Mais tarde, representantes das duas editoras acusaram o outro lado de ter copiado as ideias. Robert Greenberger, da DC, afirmou que a Marvel acelerou o lançamento de Guerras Secretas quando ficou sabendo do projeto da DC. Enquanto Jim Shooter disse que encontrou com Jeanette Kahn em uma festa e ela teria perguntado pra ele, você que é o guru dos quadrinhos? Fala pra mim o que eu deveria fazer sobre o universo DC. E ele teria respondido, mate-o, comece de novo. Uma ideia que Shooter tentou executar dentro da Marvel. Durante uma série de almoços semanais, Glenn Wynn, Marvel Wolfman e o assistente Robert Greenberger planejaram a história que deveria ser chamada de Crise nas infinitas terras. Com um começo e fim estabelecidos, foi chamado como desenhista o parceiro de Wolfman em Novos Titãs, George Perez. A atenção para os detalhes de Perez fazia dele a escolha perfeita para esse projeto. Uma história que seria lotada de diversos personagens. E Perez estava amargurado com a Marvel, depois que barraram seu projeto de crossover entre a Liga da Justiça e Vingadores. E ele achou que essa HQ, Crise nas infinitas terras, teria o potencial de vender muito e seria uma boa vingança. Ficou estabelecido que a Crise seria publicada no formato Maxi-Série, em duas edições. Um formato que a editora já havia experimentado com Camelot 3000. O lançamento de Crise foi adiado para coincidir com os 50 anos da editora, em 1985. Wolfman e Giordano discutiram bastante sobre como seriam as novas mitologias e as novas origens de alguns dos personagens depois da publicação da história. Essa seria uma oportunidade não só para consertar erros de continuidade, mas também para modernizar personagens que já acumulavam décadas de existência e que competiam com os relativamente modernos heróis da Marvel. Em junho de 1984, Gi Giordano, na sua coluna publicada nas revistas DC, começou a atiçar a curiosidade dos leitores, falando sobre uma Maxi-Série Blockbuster que prometia mudar tudo sobre o universo DC. E falando para os leitores ficarem de olho nas pistas. As equipes criativas das várias revistas da DC receberam memorandos que diziam que era para eles encaixarem aparições de um personagem que sinalizava o grande evento que estava por vir, o Monitor. Uma figura misteriosa que começou a aparecer em todas as revistas da editora. Não só nas de super-herói, mas até em títulos como Jonah Hex e GI Combat. Um segundo memorando completava que incluir o Monitor não era opcional. Wolfman também aconselhou todo mundo a incluir céus vermelhos e condições climáticas estranhas assim. Nem todos os roteiristas gostaram de ter seus planos alterados. Wolfman acreditava que todo mundo na DC estava ciente de que as vendas não iam bem, com algumas exceções, como o seu Novos Titãs, e pensou que todo mundo estaria disposto a ajudar a levantar a editora. Mas na realidade a maioria dos roteiristas não queriam mudanças e preferiam que a continuidade da crise da DC ficasse da mesma forma. E Wolfman queria grandes mudanças. Ele queria que os leitores sentissem que a crise era algo sério e para isso seriam necessárias mortes de alguns personagens. E só alguns personagens secundários não seria o suficiente para causar o impacto que ele queria. Mas matar a Supergirl, sim. E não só isso. Ele quis matar aquele que descobriu o multiverso DC. O segundo Flash, Gary Allen. Na época, super-heróis morrendo era impactante porque era raro. Não tinha essa noção que a gente tem hoje, que heróis morrem e ressuscitam o tempo todo. Contam que as notícias das mortes desses personagens abalaram profundamente Mark Hennerfield, roteirista e na época bibliotecário da DC, cujo médico recomendou pedir demissão porque o estresse estava afetando sua saúde. Wolfman enfrentou muita resistência por parte dos roteiristas e vários deles dificultaram sua vida. Ele conta que tinha muito mais cabelo antes da crise. A história conta o nascimento do multiverso DC. Um multiverso que deveria ser um, mas que se tornou muitos. Devido a um acidente provocado por Crona, da mesma raça dos Guardiões do Universo. Junto com o multiverso nasceu o Monitor, cuja missão é aprender sobre o multiverso e protegê-lo. Mas também foi criado um universo de antimatéria, lar do Anti-Monitor. Um acidente provocado por um cientista, mais tarde chamado de Paria, deu a oportunidade para o Anti-Monitor começar a destruir todas as terras, uma a uma. O Monitor e sua ajudante precursora viajam por todas as terras recrutando heróis e vilões para combater o Anti-Monitor. Alexander Luthor, filho do Lex Luthor bonzinho da Terra 3, lidera um grupo de heróis em um ataque contra o Anti-Monitor na sua base no mundo de Quark. Nessa batalha, a Supergirl é assassinada pelo vilão. O Flash usa seus poderes para se livrar de um canhão de energia. Ele leva seus poderes ao limite e os resultados são trágicos. Foram vários os heróis que tombaram durante a crise, como A Caçadora. Alguns quadros em preto e branco nos rodapés da página com narração da precursora mostravam os últimos momentos das terras destruídas. Esse é o resumo do resumo de uma história grandiosa que se estende por 12 edições apenas na série principal, porque também englobou as revistas em andamento na época. No Brasil, a editora Abril publicou edições da série principal dentro das revistas Super Amigos, Super Powers, Super-Homem e Novos Titãs, mas não trouxe para cá as várias histórias paralelas, com exceção das do Monstro do Pântano anos mais tarde. Wolfman conseguiu a proeza de fazer um malabarismo entre centenas de personagens ao longo da história e ainda assim escreveu algo que não ficou bagunçado. A arte de George Pérez é incrível, retratando um monte de personagens por metro quadrado numa grande guerra cósmica em que populações de universos inteiros são dizimadas. E quando alguém era eliminado, não era simplesmente morto, era como se nunca tivesse existido. Chegando ao final da história, sobraram cinco terras, depois fusionadas em uma só. Ela é basicamente a Terra 1, com personagens selecionados das outras terras. A crise também eliminou múltiplas versões diferentes do futuro do universo DC, como as mostradas em Kamandji e Omaki. O século 30 da Legião dos Super-Heróis passou a ser o futuro oficial. A ideia de Wolfman para depois da crise era começar tudo do zero, com novas histórias de origem para todos os personagens e depois deixar as revistas seguirem em frente a partir desses novos pontos de partida. Para ele, o ideal seria recriar todos os personagens como se tivessem sido inventados em 1986, com o jeito de pensar da época e apresentar todas essas novas versões como se estivessem aparecendo pela primeira vez, assim como a DC fez na Era de Prata, quando apresentou um novo Flash e um novo Lanterna Verde. O plano era ter um universo fictício sob controle, eliminando tudo o que não era mais interessante, seja porque era muito confuso ou porque era antiquado. Wolfman queria que a DC tivesse lançado vários números 1 já em janeiro de 1986. Isso seria uma forma de aproveitar a esteira do sucesso de crise nas infinitas terras e mostrar de imediato para os leitores que a DC estava falando sério. Para ele, cancelar todas as revistas antigas e colocar um monte de números 1 nas bancas também teria o efeito de abalar qualquer coisa que a Marvel fizesse para comemorar seus 25 anos de existência. O editor, roteirista e vice-presidente Paul Levitz conduziu várias reuniões para discutir o universo pós-crise, mas, assim como Wolfman, teve problemas com gente não querendo aderir a várias regras que poderiam guiar as histórias. Por fim, o tal novo ponto de partida não veio da forma como Wolfman imaginava. Ao longo dos anos seguintes, vários personagens e conceitos eliminados durante a crise voltaram de alguma forma ou outra. As revistas não tiveram suas numerações reiniciadas, como ele havia sugerido. Muitos personagens ganharam novas origens, mas muitos elementos de antes da crise continuaram sendo canônicos e ainda existia muita confusão. Ao mesmo tempo, a DC entrou em um período brilhante, com alguns dos seus quadrinhos mais bem lembrados até hoje. A crise nas infinitas terras foi um enorme sucesso de vendas e a DC passaria a publicar grandes encontros anualmente. Tudo isso nós vamos explorar em um outro vídeo sobre a DC Comics pós-crise. Marvel Wolfman ainda voltaria a mexer com crise nas infinitas terras anos mais tarde, com uma história comemorativa na revista Legends of the DC Universe, escrevendo a novelização do quadrinho e fazendo uma aparição na adaptação de Crise nas infinitas terras, que englobou séries como Flash e Arrow. Comenta aí se você gostaria de saber as histórias, bastidores de alguma outra mega saga DC, Marvel ou outra editora. Um abraço e até uma próxima. E aí